E este sábado vai ter teste de fogos para um dos maiores Réveillons do Brasil, é o de Balneário Camboriú. Juliana Assena, inclusive a cidade, promete um grande espetáculo na virada, não é isso? Conta pra gente. Isso, e esse teste dos fogos, que vai ser uma prévia do Réveillon, como você disse, vai acontecer no sábado. E quem estiver passando aqui pela pré-central de Balneário Camboriú vai conseguir ver esse teste, curtir esse momento e já ter aí um gostinho de como vai ser a virada do ano aqui em Balneário Camboriú. O teste é necessário, Marta, para o processo de homologação da licitação ocorrida no dia 13. A empresa tem que comprovar aí que tem todos os equipamentos e que vai oferecer os fogos da maneira como estava ali no contrato. De acordo com a Prefeitura de Balneário Camboriú, o teste ocorre no mesmo dia da festa de abertura de Natal e da temporada de verão 2024-2025. O mole aqui do Pontal Norte será o local escolhido para queima de fogos. A princípio, essa prévia do Réveillon, esse teste, vai acontecer, de acordo com o secretário de turismo, às 8 horas da noite de sábado. Então fica aí já o comunicado, né, para os moradores, também para os turistas que estiverem passando por aqui. Ao todo, o município deve investir mais de 4 milhões para o show da virada deste ano. Para ser oficialmente declarada vencedora, a empresa precisa atender requisitos da licitação que vão ser confirmados, como eu disse, nesse teste. E a apresentação no dia da virada deve durar, Marta, 15 minutos, 15 minutos de fogos aqui em Balneário Camboriú na virada. Será sincronizada aí e simultânea em 8 balsas flutuantes que vão ser colocadas ao longo aqui da praia central de Balneário Camboriú. Vai ser mais extensa, então, essa queima de fogos na virada e a gente vai ter uma prévia, então, neste sábado. Promete, hein? Promete muito. Volto com vocês.